Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Musculação 360. Vamos continuar nessa pegada de estudar o supino e suas variações e também a relação que se tem desse tipo de exercício com a estimulação de diversos músculos, como o próprio peitoral, o tríceps brachial, o deltóide e assim por diante. Bom, neste artigo aqui publicado por Muir e colaboradores, eles fizeram algo bem interessante, que foi comparar não a inclinação do supino, mas sim os tipos de, entre aspas, pegada do supino. Isso que foi bem interessante. Eles utilizaram, inclusive, um exercício que, na verdade, nós prescrevemos mais para o tríceps brachial do que propriamente para o peitoral. Isso, claro, dentro de uma prescrição mais clássica, dentro de uma estrutura de prescrição. Mas é claro que a gente vai ver isso aqui de acordo com a literatura científica publicada por esses autores. Bom, participaram do estudo 20 homens jovens e treinados há pelo menos 4 anos. Então, eles tinham bastante experiência com treinamento, né, pessoal? 4 anos de treinamento, pelo menos, há pelo menos 4 anos, com frequência de, no mínimo, 2 vezes por semana. Então, além de treinar pelo menos 4 anos, eles tinham que ter aí uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana. Estatura média desses praticantes aí, 1,77m, com desvio padrão de 4 centímetros. Então, basicamente, eles tinham aí em torno, realmente, de 1,77m de altura. Massa corporal, 75 kg na média, com desvio padrão aí de 8,75 kg. Então, tinha homens aí que passavam dos 80 kg, mas tinham homens aí com menos de 70 kg. Isso, claro, a gente olhar o desvio padrão sem fazer cálculo, né? Bom, vamos lá. Sem lesão ou limitação que impedisse a performance era um dos importantes critérios de inclusão para esse estudo. Então, claro, né? Se, por exemplo, algum praticante aqui tivesse alguma lesão em ombro, lesão, por exemplo, no cotovelo, é óbvio que isso ia impedir a performance. Então, os autores tiveram esse cuidado de incluir participantes que não tivessem nenhuma lesão ou nenhuma limitação que impedisse a performance nos referidos exercícios, que nós já vamos ver como que foi aí a estrutura do protocolo de treinamento. Fizeram aí o teste de 1RM, né? Justamente para poder fazer aí a prescrição com base em uma porcentagem submáxima, ou seja, uma porcentagem abaixo de 100% de 1RM. E os tipos de supino foram esses que vocês estão vendo aí na tela agora. Na figura A, vocês podem ver aqui que tem dois tipos, na verdade, de supino, né? Nós temos aquele supino em que a pegada é 50% da distância biacromial. Eu expliquei isso no vídeo anterior, né? O que é essa distância biacromial entre os dois acrômios, que isso é feito por meio de um paquímetro. Mas, basicamente, a gente utiliza aí com as mãos um pouco mais para dentro, mais próximo ao eixo central do corpo, em relação aos acrômios. Esse aqui é o exercício que eu falei para vocês agora há pouco, que a gente prescreve mais para o tríceps. Até, inclusive, a gente chama isso aí de tríceps supinado. Alguns chamam de supino fechado. Eu não gosto tanto de supino fechado. Prefiro, na minha opinião, tríceps supinado, justamente porque o foco vai trazer aqui para o tríceps, né? O exercício vai trazer mais para o tríceps e as mãos estão mais próximas ao eixo central do corpo, em que a posição das mãos é 50% da distância biacromial. A outra que você está vendo aqui na imagem é a clássica, o supino clássico, 150% da distância biacromial, que eu também expliquei no vídeo anterior. Então, os autores usaram essa mesma imagem aqui para explicar no artigo científico. Essas imagens estão no artigo científico. 50% da distância biacromial e 150% da distância biacromial. As outras formas de análise foram essas aqui que vocês estão vendo. Na figura B, em que a pegada é pronada, feita em uma máquina, uma máquina de supino, supino sentado, também assim chamado. Eu também gosto de chamar dessa forma, supino sentado. Não é a máquina de voador, tá, pessoal? Não é o fly, não é o pack deck. O pack deck é um exercício monoarticular. Esse aqui é multiarticular. Nós temos aqui o cotovelo e o ombro participando destes movimentos. Aqui na figura B, com a pegada com a mão para baixo, ou seja, pronada. E aqui na figura C, com a pegada neutra. Ambos são supinos, ou seja, são exercícios multiarticular. Exercício que envolve a articulação do cotovelo e a articulação do ombro, como vocês podem ver na imagem. Extensão e flexão de ombro e cotovelo. Aqui nessa imagem, eu gosto de trazer aqui também isso aqui, que é muito importante. É 1RM em cada exercício com seus valores médios. Por exemplo, 1RM na pegada em 150% da distância biacromial, que é o supino clássico. Na média, os participantes tiveram 85 kg de 1RM. Já para a pegada 50% da distância biacromial, veja que foi 69,25 kg. Isso na média, tá, pessoal? Então, a média aqui, eles utilizaram valores estatísticos. É óbvio que 69,25 não tem como acontecer isso aqui. Provavelmente ficou em 69 ou 68, mas aqui é só um dado estatístico, né? Ó, 1RM sentado com a mão para baixo, ou seja, com a pegada pronada. O RM foi 79,25 kg e com a pegada neutra, 69,75 kg. Mas veja que tem coisas bem interessantes aqui embaixo. Vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui mostra que o supino clássico, né? 150% da distância biacromial foi superior em termos de peso, né? Estatisticamente falando, do que as outras pegadas, né? Tanto a pegada 50% da distância biacromial, quanto a neutra, quanto a pronada nas máquinas, respectivamente. Então, fazer o supino reto permite maior peso movido neste exercício. Só um dado apenas para você entender, para você saber disso, ok? O aquecimento foi feito com 15 repetições a 30% de uma repetição máxima. Então, por exemplo, aquele participante que tinha exatamente 85 kg como 1RM no 150% da distância biacromial, ou seja, no supino clássico, ele fez um aquecimento de 15 repetições com 30% de 85, aproximadamente ali 24, 25 kg. Se alguém moveu, por exemplo, 100 kg no 1RM para o supino reto clássico, aquecimento foi com 30 kg. Então, veja aqui. A intensidade, ela é relativa. Quando tem porcentagem, é relativo, pessoal. 30% de 1RM para você é uma coisa. Para mim, é outra coisa, mas é o mesmo 30% de 1RM. Depois, o que eles fizeram? Na parte principal, 8 repetições a 60% de 1RM. Então, aqueceram no respectivo exercício, né? Lembrando que todos os participantes passaram por todos os exercícios, descansando 5 minutos entre os exercícios, para, claro, uma recuperação total do ATP-CP. Então, exemplo, um participante foi sorteado para fazer a pegada pronada primeiro. Então, ele fez o aquecimento, 30% de 1RM, 15 repetições. Depois, fez 8 repetições a 60% de 1RM. Descansou 5 minutos e foi sorteado para a pegada 150% da distância biacromial, que é o supino clássico. Mesma coisa, aquecimento 15 repetições, 8 repetições 60% de 1RM. Todos os participantes fizeram isso com todos os exercícios para fazer as devidas análises estatísticas, ok? Velocidade da ação muscular, 4 segundos. Então, os autores padronizaram. Isso é importante, né? Para poder ter aí, realmente, a completa noção do que aconteceu na fase concêntrica e na fase excêntrica. Uma vez que esses 4 segundos aqui foram 2 segundos excêntrico, 2 segundos concêntrico. Então, todas as duas fases tiveram aí a mesma velocidade. Agora, nós vamos para os resultados. Aquilo que é legal de analisar, né, pessoal? Que é por isso que você está aqui no Musculação 360 aprendendo a analisar artigo científico e a tirar as conclusões para melhorar a nossa prática profissional. Vamos ver isso aqui com calminha, ó. Eu até modifiquei aqui o eixo horizontal, né? Os nomes que estavam aqui e também a legenda para facilitar, né? O portuguesei, digamos assim, para facilitar aí as interpretações para que você também consiga ter um aprendizado um pouquinho mais facilitado, principalmente quando a gente envolve a língua inglesa aí, né? Olha só, aqui nós temos a porcentagem da contração máxima voluntária isométrica e aqui nós temos as musculaturas e suas porções. Vamos ver aqui com calminha, ó. Porção superior do peitoral, porção medial do peitoral, porção inferior do peitoral, deltoide anterior e tríceps braquial. E aqui nós temos as informações de estimulação, estimulação, né? Ativação medido aí por eletromiografia. Aqui nós temos a legenda, ó. Na cor azul mais escura, nós temos o supino reto, o clássico, 150% da distância biacromial. O supino reto clássico com barro. O tríceps supinado, foi assim que eu chamei, achei melhor até para você saber de imediato a diferença entre os dois aqui. Tríceps supinado é aquele fechadinho, 50% da distância biacromial. Lembra lá, né? Essa cor aqui mais bege, não sei se isso é um bege, mas vamos usar aqui um cinza claro, talvez, né? Um supino sentado, pegada pronada. Ou seja, lá na maquininha, sentado com as mãos para baixo. E na cor azul mais clarinha, supino sentado com a pegada para dentro, pegada neutra. E aqui nós temos, né, como que foi a ativação dos músculos e suas porções em relação ao tipo de exercício. Exemplo aqui. Veja que para a porção superior do peitoral, nós tivemos um destaque no supino sentado com a pegada neutra. Então, a ativação do peitoral superior, ela foi maior, estatisticamente falando, é o que está mostrando aqui esse asterisco, comparado a quem? Comparado a este azul na cor mais intermediária, na cor mais escura, né? Que é o supino reto. Então, na porção superior do peitoral, o supino sentado com a pegada neutra para dentro ativou mais o peitoral superior do que o supino reto. Só que isso não foi superior às outras duas formas de análise, que foi o supino sentado, pegada pronada, e também o tríceps supinado. Então, a única vitória, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra, né, foi do supino sentado, pegada neutra, comparado ao supino reto para a porção superior do peitoral. Na porção medial, aconteceram várias coisas aqui nesses asteriscos, ó. Vamos analisar com bastante cautela aqui, tá, pessoal? O supino sentado, pegada pronada, e o supino sentado, pegada neutra, ou seja, os dois na maquininha, ganharam de quem? Do tríceps supinado. Então, para a parte medial do peito, qualquer exercício, exceto o tríceps supinado. Tríceps supinado, então, não é tão interessante assim para a porção medial do peitoral. Porção medial do peitoral, nós vamos olhar para o supino reto, supino sentado, pegada pronada, ou supino sentado, pegada neutra. Você pode ver que o tríceps supinado, a ativação foi bem menor, inclusive, estatisticamente falando. Na porção inferior do peitoral, e claro, os autores trazem isso no artigo científico, né, a posição dos eletrodos, para saber certinho a análise de cada músculo, de cada porção. Aqui, olha só que interessante, aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui para a porção medial do peitoral. Todos os supinos ativaram igualmente a porção inferior do peitoral e ganharam do tríceps supinado. Então, o tríceps supinado não é interessante para a porção medial e para a porção inferior do peitoral. Os outros supinos, sim. Os outros tipos de supino podem mandar bala, que a ativação do peitoral medial e do inferior serão igualmente estimuladas. No deltóide anterior, veja que não tem nenhum asterisco, tá vendo? Nada aqui significa o quê, então? Que tanto faz. Qualquer tipo de estratégia, naquelas condições, tá, pessoal? 60% de 1RM, 8 repetições, 4 segundos de velocidade de ação muscular em homens jovens e treinados, você tem que analisar toda a condição que foi feita. Não dá para extrapolar isso para mulheres sedentárias, por exemplo. Não tem como a gente fazer isso, tá? A ciência não permite fazer isso, até porque seria um discurso científico fazer isso. Mas veja que não tem nenhum asterisco, significa que deltóide anterior é igualmente ativado em todos os tipos de supino, tríceps supinado, enfim. Braquial não, tá vendo? Tríceps braquial, o que aconteceu? O tríceps supinado ativou mais o tríceps braquial comparado ao supino reto. Simples assim. Em relação aos outros tipos de supino, na máquina especificamente falando, o tríceps braquial também foi ativado, de forma igual ao tríceps supinado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que essa diferença aqui justifica o fato de a gente colocar o tríceps supinado como um exercício para o tríceps braquial. Por quê? Nesse caso aqui a gente tem uma estimulação mais acentuada do que o supino reto. Nesse sentido, a gente consegue concluir o quê? Que a distância das mãos em relação aos acrômios pode enfatizar uma parte ou outra em relação aos músculos da cintura escapular. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar mais o tríceps braquial utilizando uma estratégia de supino, que é um exercício multiarticular com flexão de cotovelo, com flexão de ombro, extensão de cotovelo, extensão de ombro, eu posso usar o tríceps supinado. É bastante interessante. Alguns chamam até, inclusive, de supinado somente. Só o fato dessa palavra já direciona a pegada mais para dentro, enfatizando um pouco mais do tríceps braquial, mas também estimulando aqui, interessantemente, a parte da porção superior do peitoral. Muito legal esse estudo científico aqui, né? Abre a nossa cabeça de que a gente pode, é claro, direcionar um pouco mais aí a qualidade do movimento, a gente pode direcionar o que a gente quer em relação às porções do peitoral, a gente pode já raciocinar que tanto faz o tipo de exercício nesses quatro que foram investigados. O deltóide vai ter uma ativação similar, ou seja, isso aprimora a nossa prescrição e abre um leque maior de prescrição do treinamento, principalmente quando os alunos vão avançando, porque daí a gente pode trabalhar também com essas diferenças de angulações, como mostrei no estudo anterior, e também de pegadas, entre aspas, né? São os hand grips do inglês, para que a gente possa melhorar aí os resultados dos nossos alunos. Esse artigo científico você já sabe, né? Você da MPScience aqui já sabe. Está no material complementar, exclusivo para assinantes da MPScience, assim como a interação diretamente comigo, por meio das suas perguntas, somente para assinantes da MPScience. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que com certeza eu vou responder com muita atenção. Beleza? Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!